Sejam bem-vindos a mais uma reportagem da SETOnline, seu canal missionário. Hoje, sábado, dia 28 de outubro de 2017, dia dos aventureiros. Estamos aqui na Igreja Adventista do sétimo dia, Sarona Benguela. Fala um pouco deste programa. O programa realmente da investidura do Clube dos Aventureiros foi, na medida do possível, aquilo que nós esperávamos, porque realmente as crianças estavam sendo preparadas desde o ano letivo todo e tivemos realmente a participação de pelo menos 28 crianças que chegaram com êxito no último trimestre deste ano de 2017. O que é que está achado o programa? O programa é bom, até que isso enriquece mais os nossos aventureiros, não só, até nós como jovens também. O programa está sendo muito bom, no qual estamos a ver dedicação de crianças, isto é, investiduras. O programa foi bom. Acredito que o objetivo foi cumprido, porque o objetivo para este programa é praticamente a investidura e conseguimos fazer isso, eu penso que conseguimos cumprir com o objetivo. O tema falou-se de uma menina que perdeu praticamente o seu brinquedo. A menina que perdeu o seu brinquedo, falamos do historial de Namã, que encontramos praticamente em segundas de Reis 5, no seu verso 1 até o verso 3, onde praticamente uma menina sai, praticamente é retirada dos seus pais e vai para uma terra estranha e lá consegue testemunhar o nome de Deus. Que mensagem deixas para os líderes do Aventureiro? A mensagem que eu deixo é que eles não se cansam, continuam a ensinar os aventureiros, aposto que isso ajuda no crescimento espiritual também, só mesmo que não se cansem e continuem a ensinar. A mensagem que eu deixo é que os líderes continuam a incentivar as crianças a estudar mais sobre as classes progressivas, para que haja mais investidura. Ah, realmente o corpo diretivo do mesmo clube, Aventureiro, principalmente da Sarona, que é o clube Formiguinha Aventureiro, esperamos que nas próximas investiduras, que é o próximo ano, vamos nos engajar mais e nos unirmos mais, a tal ponto que teremos ainda mais número para investir no próximo ano. A nossa meta final, no próximo ano, nós chegamos pelo menos 45 a 50 aventureiros a serem investidos. E vamos trabalhar no máximo para isso, para que Deus venha nos abençoar no próximo ano e nos dê a força para continuarmos com esse trabalho. O que mensagem deixa para os aventureiros? A mensagem que eu deixo aos aventureiros é mesmo aderirem o conteúdo programático do Ministério Jovem. O Ministério Jovem está dividido em faixas etárias e, feliz ou infelizmente, falaram dos aventureiros e falaram praticamente indiretamente dos encarregados. E para eles participarem de forma massiva a esta programação é necessário sempre o impulso dos pais. Então, nesse caso, o apelo vai também aos pais, no sentido de passarem a libertar as crianças, fazer um acompanhamento, porque, afinal de contas, este conteúdo fortalece a criança para um crescimento tridimensional. Chegamos ao final de mais uma reportagem da Sete Online, seu canal missionário. Prometemos voltar brevemente. Transcrição e Legendas Pedro Negri